Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Perseguidora de Sonhos. Eu vim aqui hoje tirar algumas dúvidas de vocês com relação às famosas etiquetas ou rótulos que o nosso canal, em parceria com o canal Weblet Tutoriais, que é o canal do meu irmão Ricardo, disponibiliza para vocês baixarem gratuitamente. Eu tenho recebido muitas perguntas de vocês e também muitos feedbacks positivos, né? Eu fico muito feliz em poder estar ajudando. O Ricardo também fica muito feliz porque, assim, a gente está ajudando, né, de alguma forma. Então isso me deixa muito feliz mesmo. Pois bem, vamos lá. Agora eu vou responder todas as dúvidas de vocês, o que vocês deixaram aqui, tá? Eu peguei tudo e vou responder nesse vídeo. Tipo de papel, como imprimir, como baixar, aquele link lá, né, que entra numa página de vendas, que vocês às vezes confundem. Eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Eu sempre deixo o link aqui na descrição dos vídeos, né? Quando você clica nesse link, ele te leva lá pro canal Weblet Tutoriais, que é esse canal aqui, ó. Aí aqui você tem a oportunidade, né, de aprender a fazer suas próprias etiquetas de uma maneira muito fácil, pelo celular, pelo computador, enfim. Você tem a oportunidade também de baixar as etiquetas gratuitamente, né, que é o que eu prometo lá no vídeo. E é só vir aqui, gente, na descrição do vídeo dele. E aqui tem vários links de etiquetas, né, dos vídeos que eu já gravei, das etiquetas que eu já disponibilizei também. É só procurar o link das etiquetas que você deseja. Por exemplo, eu vou pegar uma aqui. Essa aqui, do Pote da Felicidade. Eu vou clicar nela porque, gente, eu amo essas etiquetas especialmente. Eu acho elas lindíssimas. Abrir o arquivo, é só clicar em baixar e pronto. As etiquetas são suas. Tá, Carol, e agora pra imprimir, como é que eu faço? Né, outra dúvida de vocês. Bom, se você tiver impressora em casa, você vai precisar comprar a folha específica, tá? Essa é a folha de papel adesivo fosco para impressora jato de tinta. A fosca você pode usar em produtos que não precisam ir pra geladeira. Porque se ficar úmida, né, a etiqueta ficar úmida, vai ficar toda manchada, gente. Então não dá certo. E essa é a folha de papel adesivo brilhante para impressora jato de tinta. Para esse tipo de produto que precisa de refrigeração, né, como mousse, sorvete, creme, bolo de pote. Eu indico essa folha aqui, que é a que eu mais uso para imprimir as minhas etiquetas. Que é essa daqui que é brilhante, ó. Existe também uma folha, né, que é a prova d'água, gente. Mas essa, infelizmente, não vende aqui na minha cidade. Mas certamente é a melhor opção. Se você não tiver impressora, você vai levar esse arquivo aqui para uma gráfica para fazer a impressão, tá? Você pode colocar esse arquivo no pendrive. Pode mandar por e-mail para essa gráfica. Ou pelo WhatsApp também. Você tem mil maneiras de enviar esse arquivo para eles. O preço dessa impressão varia muito, né, de acordo com cada região. Por isso que fica difícil para mim precificar isso aqui para vocês. Mas aqui, né, na minha cidade, por exemplo, que é Tianguá, Ceará, eu consigo essa impressão por R$4,00 ou R$4,50 a folha. E se você quiser imprimir em grande quantidade, tipo assim, um montão de etiquetas, né, naquelas folhas bem grandes, naqueles adesivos bem grandes, né, você vai levar o arquivo em uma gráfica que imprime em grandes formatos. Essa gráfica imprime em um plotter de impressão. E lá eles imprimem no papel adesivo a prova d'água também, viu? Essa loja, gente, é daquelas que imprimem banner, placas de loja, essas coisas. Aquelas lojas que fazem coisas em grandes formatos. Mas isso é só se você quiser imprimir em grande quantidade, tá? Se você for fazer pouquinha coisa, vale a pena você fazer em uma gráfica mesmo. Agora, se você já tem o seu negócio, você já vende, né, já tem o nome do seu negócio ou pretende criar, né, se você não tem o logomarca ou tem e não está satisfeito com a sua logomarca, não sabe o que colocar ali na etiqueta, né, no rock. Vou te dar uma dica e vou explicar por que que eu deixo o link aqui embaixo pra você encomendar suas etiquetas personalizadas também, tá? O Ricardo, que é o dono do canal WebLight Tutoriais, ele trabalha com isso também, tá, gente? Ele tem uma agência de design gráfico, ele é técnico de informática e trabalha com criação de artes pra redes sociais, pra impressões, logomarcas, material gráfico, fora os serviços que ele faz como TI. E esse link que eu deixo aqui embaixo, né, assim, ó, link para você encomendar suas etiquetas personalizadas, tá? Vamos lá clicar aqui nesse link. Ela te leva para essa página de vendas aqui, ó, aí você vai efetuar o pagamento, pode ser no boleto, pode ser no cartão de crédito. E em seguida, você vai preencher um formulário com as principais informações, né, ou todas as informações para a confecção das suas etiquetas. Feito isso, você vai aguardar um pouquinho que ele vai fazer as suas etiquetas lindas, do jeito que você pediu, e vai enviar pra você por e-mail. Que é pra você verificar, né, se tá tudo ok, se tá no seu gosto. Se não tiver no seu gosto, ele vai refazer, de acordo com o que você escolher. E se tiver ok, se você gostar, achar que estão lindas, você vai confirmar o pedido, né, e ele já vai te enviar o arquivo completo. E aí, gente, o valor que ele cobra, né, eu sempre falo, gente, ele cobra um valor simbólico, realmente é um valor simbólico. Eu vou deixar o preço pra vocês aqui na descrição do vídeo, pra quem tá curioso, pra quem tá interessado, né, em saber qual é o valor que ele cobra. E sim, gente, ele gasta o tempo dele, né, fazendo isso, então ele tem que cobrar pelo menos alguma coisa. Diante do trabalho que ele tem, eu realmente considero que seja um valor simbólico mesmo. E ele tem recebido muitas encomendas, ele tem feito muitas etiquetas, tem muita gente mandando mensais, agradecendo, né, gostando, porque assim, ele faz, até a pessoa dizer, não, gostei dessa aí, tá ótima, né. Então assim, ele não manda qualquer coisa pra você, não. Ele vai fazer do jeito que você quiser. Ele vai fazer no seu gosto. Então eu acho isso muito bacana, porque tem alguns lugares que as pessoas têm dificuldade de encontrar alguém que faça esse serviço. Então a gente tá disponibilizando isso também. Essas etiquetas personalizadas não são gratuitas, tá? São bem baratinhas, como eu falei pra vocês. Mas as etiquetas que a gente deixa disponíveis, né, com relação, que tem tudo a ver lá com o tema da receitinha que eu trago pra vocês, é gratuita sim, tá, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham entendido. Quero aproveitar a oportunidade aqui e pedir pra você ir lá no canal Weblet Tutoriais, clica lá em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, o Ricardo posta muito vídeo legal. Além de você aprender a fazer suas próprias etiquetas, você pode aprender pra fazer pras outras pessoas, né. Você pode começar esse negócio também. Mas se você aprender mesmo bem direitinho, você pode fazer e as pessoas vão te pagar pra você fazer. Então é um aprendizado que vale super a pena, tá, meus amores? Então é isso, hoje o vídeo foi esse. Mas assim, pra explicar pra vocês mesmo, né, porque eu vejo que tem muitas dúvidas e eu não posso, assim, parar no meio de um vídeo de receita pra falar tudo isso, né, senão o vídeo vai ficar, tipo, gigante, né. Então eu decidi fazer um vídeo específico só pra explicar tudo bem direitinho pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, tá, muito obrigada quem me assistiu até aqui. Se você me assistiu até aqui, coloca aqui embaixo. Cheguei até o fim do vídeo, tá, vou ficar muito feliz, vou te dar um coraçãozinho, vou agradecer muito, muito, muito. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.